Eu comprei uma casinha num lugar muito maneiro Em uma ruazinha, Leozinho, do ladinho de um puteiro Minha mulher agora me vigia o dia inteiro E se eu boto o pé pra fora, ela cai no desespero Pergunta assim pra mim, amor, vai aonde? É só pancar na madaria, comprar um pão com padeiro Porra nenhuma, tu tá aí, né, pro puteiro? Amor, eu vou no banco pra poder tirar o dinheiro Porra nenhuma, baby, tu tá aí, né, pro puteiro? Vou pegar meu sapato que eu deixei no sapateiro Baby, porra nenhuma, tu tá aí, né, pro puteiro? Vou em Edson na cabanga pra cortar o meu cabelo Porra nenhuma, tu tá aí, né, pro puteiro? Deixa eu dar meu rolé, que eu trabalhei o dia inteiro Porra nenhuma, Leozinho, tu tá aí, né, pro puteiro? Eu vou dar um rolé pra conversar com os parceiros Porra nenhuma, tu tá aí, né, pro puteiro? Deixa eu mandar meu papo, discutir o que eu vou dizer Mano, baby, sem neurose, gravo essa com você Essa aí já faz sucesso, tu é braço e é guerreiro Tu não vai na padaria, tu tá aí, né, pro puteiro? Então eu vou, eu vou, pra joa agora eu vou Então eu vou, eu vou, porque tu me arretou Então eu vou, eu vou, pra xuxa agora eu vou Então eu vou, eu vou, porque tu me arretou A partir de agora é só putaria, então eu também vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pra xuxa agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Tortuna agora eu vou, agora eu vou Eu vou, neguinho, eu vou que é putaria que só... DJ que nem, DJ que nem, DJ que nem, DJ que nem, crack em todo canto tem É matábulo, é matábulo, é matábulo, é matábulo, é tromba porra Divulga, divulga, divulga